Uma batida entre um carro e uma viatura policial foi registrada na manhã deste domingo em Governador Valadares. Olha lá! O acidente foi registrado no perímetro urbano da BR-381, no Distrito Industrial. É! É esquisito! O Miguel vem contar isso pra nós. Ué, Miguel! Dois carros lá? Tem uma viatura no meio, né? É isso mesmo, Nico. De acordo com o boletim de ocorrência, este acidente aconteceu no trecho que corresponde ao quilômetro 150 da BR-381. Ainda de acordo com o relatório policial, o motorista do Astra seguia sentido ao bairro Santa Rita quando teria sinalizado que faria uma conversão à esquerda. Porém, não aguardou no acostamento para fazer a conversão e acabou sendo atingido pela viatura. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a viatura estava com o giroflex e a sirene ligados e seguia para a cidade de Periquito atender a um chamado. Portanto, a viatura também acabou colidindo contra uma parede no portão de uma oficina mecânica. Já o outro veículo acabou parando na ciclovia. Ainda de acordo com o informe policial, haviam três militares dentro da viatura que foram levados para um hospital aqui da cidade. Já o motorista do outro carro também foi levado para o hospital regional aqui de Governador Valadares. Portanto, Nico, ainda o boletim de ocorrência narra que o veículo que envolveu nessa batida com a viatura não estava devidamente licenciado. Portanto, foi lavrado um auto de infração, o serviço de guincho foi acionado e o carro removido ao pátio credenciado pelo DETRAN. A perícia da Polícia Civil acompanhou a esta ocorrência. Nico. Obrigado, Miguel. Importante dizer, né, Miguel, é que o carro que não está licenciado, ele não pode circular. Essa é a regra geral, né? É, a gente sabe que uma série de coisas acontecem e a pessoa vai se arrisca. Nesse caso, colidiu com a viatura. A própria polícia vai fazer o boletim de ocorrência narrando o acidente, mas para o pessoal de casa entender, tem uma equipe da própria polícia que vai investigar esse acidente do ponto de vista administrativo, com base no que a perícia da Polícia Civil vai dizer. E se o policial tiver culpa no acidente, ele responde por isso também. Pouca gente sabe disso, né? A notícia boa é que ninguém, né, não estamos falando de morte, quem foi levado para o hospital já está tudo tranquilo. É isso que vai importar, né? É. Obrigado, Miguel. Mais atenção, gente. É, o veículos, o Código de Trânsito coloca lá, veículos que gozam de imunidade no trânsito, né? Ou seja, de prioridade. Veículos de atendimento à saúde, de atendimento policial e outros tantos com o giroflex ligado, né? Até sem ele ligado também, mas o correto é ele ligado, a sirene apontando. É um veículo que pede prioridade. Você escutou o barulho da sirene? Você já encosta o carro. Ó, acha no retrovisor para onde o carro está indo, que o carro sai assim, né? Zigue-zagueando. Você joga e deixa o carro ir embora. Você está vindo de lá para cá, viu a viatura de longe nessa barulhada, encosta e fica em paz. É porque senão vai ter acidente mesmo. É.